O carro aí, né? Oh, meu irmão, passa logo! É que pode! É, pode! É, pode! Vou botar aqui no Felipe Bocão, velho. A câmera daqui é a pista, velho. Foi melhorar aqui, velho. Nosso bairro. Opa aí, velho. Felipe Bocão, hoje, velho. O universal chefe, velho. Calma! Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.